Olá pessoal da Pesada, como é que tem passado aqui neste novo confinamento? Tudo bem? Tudo legal? Tudo saúde? Hum? Isso é que é bom. Hoje vou trazer aqui uma banda desenhada que terminou a sua série em Portugal, portanto é sempre de louvar e de deitar foguetes, servir o champanhe, sempre que acaba uma série em Portugal. Estou a falar aqui de Deuses Americanos. Deuses Americanos é uma edição da Saída de Emergência, são 3 volumes, portanto está o 3º, tem aqui o 1º e o 2º, está por ordem, categoria, por uma ordem do caraças. Portanto, este 3º saiu agora neste outono de 2020 para aqui fazer aqui então os 3 volumes de Deuses Americanos do Neil Gamer com o arte do P. Craig Russell e Scott Hampton. São 3 volumes pesadões, isto é pesar mais que 1 kg, os 3 juntos. E é sempre, mais uma vez, sempre de louvar. Antes de começarmos, deixem o vosso gosto e principalmente o vosso comentário que é muito importante para o engano. O engajamento deste canal, este canal precisa de bom engajamento, para quê? Para aparecer nos sugestões de pessoas que não gostam de bandazinhada, para obrigá-las a comprar bandazinhada para cada vez termos mais. Bandazinhada em português, de qualidade, nas nossas livrarias e bancas. Está tudo dito. Não, não está. Fiquem já com o genérico e voltemos já. Palavra de Jesus. Uma rubrica de bandazinhada e cultura pop, conduzida pelo próprio. E aqui estão eles, os 3 volumes de Deuses Americanos, saídos pela saída de emergência, com o último lançamento a ser feito agora no início deste mês de novembro. Aqui está ele, o número 3. Aqui a lombada. São livros com bom aspecto. Fica sempre bem numa prateleira de qualquer casa. Estão aqui bem bonitos. Uma coleção bonita. Apesar da gralha na capa do primeiro número. Tem tudo muito bom aspecto. E está de parabéns a ser de emergência com esta coleção que já terminou. Saiu a 2 de novembro de 2020 este terceiro e último volume do romance gráfico de Deuses Americanos, de Neil Gaiman, Scott Hampton e P. Greg Russell. A ser de emergência termina assim esta série de bandazinhada, o que é sempre uma ótima notícia para o nosso país. Por isso, deixo os parabéns à editora. Este é o mais fino dos três livros. Ainda assim tem 264 páginas. Por isso, é um livro bem robusto e que ainda acaba por ter uma boa relação de número de páginas com o preço. Pois o livro então encontra-se à venda por 18,80€, enquanto que a versão em inglês está a 22,50€ na Book Depository, por exemplo. Apesar de não ser em capa dura, a capa tem badanas e o interior é de um bom papel coché, mas não brilhante em demasia para pensarmos que estamos a ler numa bola de espelhos. Devo realçar que o melhor deste livro é uma escrita de Neil Gaiman, na história um pouco estranha, com livros de psicadelismo aqui e ali, que apesar de não ser um dos estilos que mais gosto, eu confesso que esta até será uma das exceções, pois além do enredo ser intrigante, as narrações e os diálogos são deliciosos, havendo também uma grande qualidade na tradução portuguesa. A parte gráfica já não é muito demogada. A arte vacila entre o mediano e o fraco. Em consistência das cores também ajudam a marcar mais as diferenças, pois tanto aparecem excelentes pinceladas e aguarelas, com um parte para umas cores estranhamente planas e até infantis, e para uns efeitos especiais feitos por computador completamente aleatórios e até, não lembrando de uma palavra melhor, pirosos. Globalmente faz parecer uma manta de retalhos. E como é hábito, não podia deixar umas palavras sobre a legendagem, que neste caso acaba por ser o pior deste livro. A balonagem e a legendagem original já vêm também com problemas. A fonte é engraçada, mas a forma dos balões e a sua posição no layout da página são francamente maus. Não percebo como uma editora consagrada como a Dark Horse permite trabalhos tão medívocos. A legendagem portuguesa consegue o mérito de ainda piorar o que já estava mal. Não respeita o formato dos balões, não tem critérios quanto aos alinhamentos das narrações e com os textos muitas vezes a tocar nas linhas dos balões ou até nas próprias vinhetas. Com todo o respeito para quem fez o trabalho, que note-se, não vem creditado da ficha técnica, este é um dos piores trabalhos de legendagem que vejo na última década. A fonte escolhida na edição portuguesa é também francamente má e estranha. Pois ela é feita de caracteres maiúsculos, mas depois há uns que são mais maiúsculos que os outros. Isto é nos inícios das fases. Fica mesmo mal. Mas não quero acabar este vídeo com uma nota negativa, por isso volto a realçar que a história faz valer a pena. Se não gostas tanto de ler romances não gráficos e não te interessa ler a obra original, tens aqui uma boa oportunidade de conhecer os deuses americanos, que acaba por ser uma versão mais leve e continua a estar maravilhosamente escrita. Por hoje é tudo. Está tudo dito.